Abertura 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 Eu tenho. Já tenho. Já venho equipada. Mais rápido do que eu. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Carmen, tenho 35 anos e esta é aquela parte em que vocês diziam tens 35, parece que tens 18, mas pronto. Sou enfermeira, como o senhor presidente já disse. Fui durante muitos anos enfermeira no hospital de Évora. Eu sou alentejana, uma coisa que provavelmente não preciso dizer porque se percebe, não é? Pelo meu sotaque. Trabalhei sempre em cuidados intensivos. Os primeiros seis anos nos cuidados intensivos coronários e os restantes cinco que estivem em hospital na unidade de cuidados intensivos polivalente, que são as unidades de cuidados intensivos mais genéricas, que acolhem quase todas as especialidades. Quero agradecer muito o convite para estar aqui. Fiquei muito, muito honrada. E queria começar por falar um bocadinho não só de quem eu sou, mas de quem veio antes de mim. A primeira coisa que eu escolhi contar-vos foi que eu sou a filha muito mais nova dos meus pais. Eu tenho 17 anos de diferença da minha irmã mais velha. Foi aquilo que se costuma chamar um acidente, não é? Entretanto, durante as 36 semanas de gravidez parece que os meus pais nunca conseguiram falar sobre o nome. E a minha mãe decidiu, com as minhas irmãs, que eu iria ser Sara. O meu pai é espanhol, ainda não vos disse essa parte. E decidiu que eu me ia chamar Sara. Então, quando eu nasci, o meu pai foi levar a minha mãe ao hospital. Eu nasci de cesariana, deixou-a lá, veio-se embora e só o telefonou no dia a seguir. Eu nasci uma hora depois de ele ter lá deixado a minha mãe. Mas ele diz que, quando eu digo ao pai, mas tu nem me foste ver lá porque a tua irmã estava muito doente, com um abscesso e então, pronto, são prioridades. A verdade é que, quando o meu pai me foi ver ao hospital, a enfermeira trouxe-me, chamou-me Sara, o meu pai ouviu, toda a gente me chamou Sara. No outro dia, foi buscar-me para me trazer para casa e quando a minha mãe disse, então pega lá na Sara para sairmos, ele disse, ah, mas não é Sara porque eu registrei a Carmen. E a minha mãe disse, tu fizeste o quê? E ele, ah, registrei a Carmen. Ficou Carmen e Isabela. E assim ficou a minha mãe, com uma filha com o nome de cantora Pimba, sem ter decidido nada. E se me perguntarem, eles ainda são casados? Eu não sei como, não sei como é que ela superou este trauma, mas, na verdade, ainda são casados. E agora quero apresentar-vos duas mulheres que me transformaram, ou que são o início daquilo que eu sou hoje. São as minhas raízes. Antónia é minha avó, alentejana. Nasceu em Cabrela, que é uma pequena vila do Alentejo, do Conselho de Monte Moro Novo. A minha avó era analfabeta, nunca aprendeu a ler e a escrever. Trabalhou sempre no campo e, mais tarde, em vendas novas, à escola prática de artilharia e a minha avó engomava a roupa dos militares. teve cinco filhos e eu nunca vi a minha avó rir. Nunca vi a minha avó rir. A minha avó, esta minha avó, era uma pessoa profundamente infeliz. A minha outra avó está aqui, chamava-se Mariana, nasceu em Sevilha, em Espanha, na Andaluzia. Sabia ler e escrever. Teve sete filhos e acabou por ter uma vida muito dura e vou mostrar-vos porquê. Eu não sei se vocês sabem quem são estes dois homens. Tenham a ideia, Salazar e, sabem quem é o outro, Franco. As minhas duas avós, a vida das minhas duas avós foi muito condicionada pela existência destes dois homens. Duas ditaduras, as duas ditaduras da Península Ibérica. Salazar, em Portugal, como vocês sabem, Franco, em Espanha. Já vos vou explicar um bocadinho melhor como é que tudo isto acaba por me marcar a mim. Em relação à minha avó, Antónia, eu sempre conheci os meus avós muito pobres. Isto é um pequeno excerto de uma das minhas crónicas no público. Onde falo, não vale a pena estarmos a ler, mas um dos dias em que eu me lembro de maior felicidade dos meus avós, aos maternos, foi no dia em que, já depois dos 70 anos, os meus avós tiveram a primeira casa de banho. Era uma casa de banho, que não era em casa, não era dentro de casa. Era uma casa de banho no quintal. E o nome da minha crónica no público foi mesmo esse, uma casa de banho no quintal. Eu não vos sei explicar, porque não há palavras que o transmitam. O orgulho do meu avô, também analfabeto como a minha avó, quando nos foi mostrar a casa de banho, ele disse, já virou as loiças, tão brancas. E vocês pensem, não é? Hoje em dia, para nós, quer dizer, não ter uma casa de banho, estamos a falar, é um mínimo, não é? Vocês imaginem o quão dura foi a vida de uma pessoa que o corolário máximo dessa vida, a alegria máxima, é ter uma casa de banho, para a qual até tendo ir à chuva, porque tinham de atravessar o quintal. A casa de banho era fora de casa para poder ter água canalizada. Portanto, vocês imaginem a dureza da vida destas pessoas, não é? Felizmente, eu ainda me lembro muito bem disto. A minha outra avó, a minha avó que estava em Espanha, era filha de republicanos. A Guerra Civil Espanhola foi uma guerra, assim, muito rapidamente, foi uma guerra que opôs os republicanos aos nacionalistas. Os nacionalistas que depois foram liderados por Franco, que eram apoiados pela Alemanha de Hitler, pela Itália, e que fizeram quase a Guerra Civil Espanhola, que foi duríssima, onde havia, como no caso do meu avô, irmãos contra irmãos, a lutar cada um no seu lado. Foi uma guerra muito dura, porque foi quase um teste. E o quadro que está ali, não sei se conhecem, é Guérnica, de Picasso. Este quadro mostra, mais ou menos, o estado de uma pequena localidade espanhola, chamada Guérnica, claro, depois de ser reduzida a cinzas por uma brigada alemã que se chamava a Legião Condor, que os meus avós falavam dela com temor absoluto. Foi uma guerra, como vos digo, que atingiu uma violência desproposidada. Diz a lenda que um oficial alemão perguntou ao Picasso se tinha sido ele a fazer isto. Se este quadro tinha sido ele a fazer isto. Ele respondeu, não. Quem fez isto foi o senhor. Portanto, foi uma pequena cidade, cerca de 5 mil habitantes, até muito pacífica, e que foi completamente arrasada. Cá em baixo, mais no sul, onde os meus avós são naturais, Sevilha foi a primeira cidade a cair para as mãos dos monárquicos, dos nacionalistas. Como o meu avô era republicano e como o meu bisavô era republicano, os meus avós e os meus bisavós tiveram de fugir para Portugal, porque o ambiente para eles tornou-se mesmo muito difícil, a perseguição, a violência e tudo isso. E é assim que os meus avós se encontram. Caem todos em vendas novas, uns porque já eram de lá, os outros porque fugiram para lá. Os meus avós tinham contacto em vendas novas e acabaram por ir para ali. E foi assim que se juntaram. E estes dois são os meus pais, nas marchas populares em junho de 57. E foi aqui que os meus avós, que a vida dos meus pais e dos meus avós se cruzou pela primeira vez. E aqui a vida deles cruzou-se na alegria, cruzou-se numa coisa boa. As marchas em vendas novas eram uma tradição muito grande e eles foram os dois mascotes da marcha no mesmo ano. Acontece é que a vida das minhas avós, particularmente, voltou a cruzar-se alguns anos depois, mas desta vez na dor. Aquele é o meu pai, que foi comando na Guerra Colonial Portuguesa. Primeiro aconteceu 30 meses em Moçambique e ele escrevia muitas e nós temos quase todas muitas cartas à minha avó. Do outro lado, a minha outra avó, a minha avó Antónia, viu o meu tio Zé sair para a Guiné, onde esteve também cerca de dois anos. Portanto, as minhas avós, as minhas duas avós, são duas mulheres que vivem em ditadura, duas mulheres de baixa escolaridade, com muitos filhos, com dificuldades económicas. Uma delas tem de fugir para Portugal, tem de deixar o seu país e acabam por ver depois as duas, os filhos, serem mandados para a guerra, para a Guerra Colonial Portuguesa. Isso marca-nos a todos, marca-me a mim também. O meu pai foi soldado no ultramar, eu já disse isto uma vez, mas eu nunca vi, não conhecia o meu pai sem tremer. O meu pai treme muito, ficou com um tremor essencial depois da guerra e durante muitos anos o tema Guerra Colonial foi muito difícil lá em casa. Este é outro bocadinho, outro excerto de uma crónica que eu escrevi para o público, porque só há pouco tempo é que algumas memórias do meu pai começaram a regressar. Ele tem uma branca, teve durante muito tempo uma branca quase total. Por exemplo, ele sabe que passou o Natal duas vezes em Moçambique, não se lembra de nenhum, não tem nenhuma memória. Mas de quem eu vos queria mesmo falar eram das minhas avós, porque vos queria mostrar que eu venho de duas mulheres, não é? que realmente tiveram vidas duras e tiveram vidas difíceis. Esta é a minha mãe, chama-se Eduarda, e aí aquele pequeno Marco Paulo sou eu. Eu escrevi Crescer Brilhar e Falhar porque vos queria falar um bocadinho do meu percurso académico. Eu fui sempre muito boa aluna e acho que agora isso já não existe tanto. Mas na minha época, no tempo em que eu estudei, que também não foi assim há tanto, havia uma pressão muito grande de quem é bom aluno e quem tem a média que eu tinha tendo a ir para Medicina. E aquilo era uma coisa quase, eu quis sempre para a área de Letras, o que para os meus pais foi muito assustador, porque depois não é emprego, e olha que nós vamos fazer, os meus pais também são pessoas de classe média baixa, portanto iriam sempre fazer um esforço para poder pagar um curso superior e todas essas coisas, e tudo o que o meu pai não queria era o desemprego. E depois dizia, com essas notas, com essas notas tu tens de ir para Medicina. Entretanto, eu fiz os exames nacionais e não entrei em Medicina por duas centésimas. Então, o que é que eu prometi? Prometi a toda a gente que ia um ano para a enfermagem, que tinha posto em última opção, porque na verdade com a nota que eu concorri não era muito expectável sequer que eu não entrasse, mais ou menos haveria de entrar, e foi a primeira vez que eu me senti assim a falhar na vida. A verdade é que prometi, houve um ano para a enfermagem porque eu não queria ficar parada, prometi que ia fazer os exames no ano a seguir. E, em princípio, o raio não cai duas vezes no mesmo sítio, portanto as coisas haviam de correr melhor para a frente. A verdade é que, logo no primeiro ano, a enfermagem é um curso muito prático e tive um estágio numa coisa que se chamava uma unidade de apoio integrado, numa aula de senhoras. e eu gostei tanto, tanto, tanto daquele estágio. E nós tínhamos um médico lá. E o que eu comecei a perceber foi que eu era muito mais feliz a fazer o que eu estava ali a fazer do que o trabalho do médico, e que gostava muito mais. E então, com muita dificuldade, porque foi muito duro que a minha família aceitasse, eu decidi ficar em enfermagem. E ouvi coisas que vocês nem imaginam, do género, ai que desperdício, ai que não foi. Eu acho que sou uma boa enfermeira e sou uma enfermeira muito feliz. Não seria uma boa médica e também não seria uma médica feliz. Podia ter uma vida mais confortável do ponto de vista financeiro, mas eu não gosto de curar ninguém, eu gosto de cuidar. Aquilo que eu mais gosto de fazer é cuidar. E esse é o trabalho dos enfermeiros. Entretanto, como já vos disse, comecei a trabalhar no hospital em 2019, e a vida foi andando. Em 2015 engravidei e tive o meu primeiro filho. Chama-se Pedro. E agora queria vos falar de um assunto que não diz respeito só a mulheres, embora muitas vezes o tente passar como tal. O assunto é a violência obstétrica. Vocês são novinhas, não é? Portanto, em princípio, ninguém... E se tiverem muito juizinho, não vão engravidar assim muito cedo. Mas a verdade é que a violência obstétrica em Portugal continua a ser um problema maior do que na maioria dos países da Europa. Porque o parto ainda é demasiado medicalizado, demasiado instrumentado, e a mulher ainda é vista muitas vezes como... É um participante ativo, mas com muito pouco poder de decisão no parto. Eu comecei a indução do trabalho de parto do Pedro, e 33 horas depois o Pedro nasceu. Nessas 33 horas, que foram de muita dificuldade e foram sempre de muita dor, percebeu-se que o bebê era muito grande. O Pedro era um bebê muito grande. E todas as minhas colegas que me observavam diziam que o bebê não ia ter espaço para nascer. A médica que estava de urgência acabou por ser um bocadinho teimosa e tentou um parto por via baixa. Desligou-me a epidural porque precisava que eu fizesse muita força, como era um bebê muito grande, precisava que eu sentisse bem as contrações. Entretanto, eu não conseguia. O Pedro não saía. Tentaram três ventosas que partiram. Tentaram uns fórceps que me fizeram uma laceração total. E depois o Pedro parou. Entrou em paragem cardiorrespiratória ainda dentro do meu útero. Essa paragem provocou-lhe, como vocês sabem, se o nosso coração para de bater, o sangue não vai, não há oxigenação cá para cima. E cada minuto a mais que um corpo passe em paragem diminui a probabilidade de recuperar 100 sequelas. O que aconteceu ao Pedro e que foi o menos mau possível dentro do contexto foi que o Pedro fez uma esquema do nervo auditivo e ficou surdo profundo. Portanto, o Pedro nasce com uma surdez profunda bilateral. Aquilo que ele tem ali na cabeça, não sei se consigo aqui, não sei onde é que isto é para apontar, mas não interessa. Aquela coisinha que ele tem ali na cabeça, assim mais ou menos o tamanho de uma moeda de dois euros, é um implante coclear. E é aquilo que lhe permite ouvir. A prótese para ele não é suficiente, porque vocês imaginem, a prótese serve como um microfone. Amplifica um som que é baixo. Mas se vocês meter um microfone em frente ao zero, não vai resultar de nada. O zero é sempre zero. Então, a única solução para o Pedro foi o implante coclear, que é uma cirurgia complexa, dura várias horas. Estou-vos a contar isto e falar disto porquê. Porque o nascimento do Pedro muda a minha vida. E não muda a minha vida só como o nascimento de um filho muda a vida de todas as mães, mas o nascimento do Pedro muda a minha vida porque quando uma mulher engravida nunca pensa... Nós pensamos, pensamos em muita coisa. Fazemos imensos rastreios, imensas ecografias, pensamos em trissomias. Mas, na verdade, o bebê que nós projetamos, o nosso bebê imaginado, é sempre um bebê normal. E o meu filho não foi um bebê normal. Foi no dia 15 de dezembro de 2017, nós tivemos o diagnóstico e soubemos que a surdez do Pedro era uma surdez profunda. Ele andava em estudos, já tinha feito uma cirurgia entretanto, mas o diagnóstico real só o soubemos quando ele tinha um ano. E nesse dia a minha vida mudou. Eu não chorei nada quando a médica nos deu o diagnóstico, mas lembro-me de muito pouco nesse dia. Foi como se tivesse sido assim engolida por uma névoa. E quando cheguei a casa, depois fui adormecer o Pedro, entretanto começou a chover muito e já eu estava deitada. O pai do Pedro virou-se para o lado, não conseguia dizer nada, eu também não me apetecia falar, mas entretanto começou a chover muito, chovia, chovia, chovia torrencialmente lá fora. E eu na cama tive assim um golpe e eu só pensei, o meu filho nunca vai ouvir o barulho da chuva. Bem, e aí vou-vos dizer como acabei, acabei-me completamente ali. Não consegui dormir nada, chorei a noite inteira, foi uma coisa assim pesadelo, e fui para os pés do bracinho dele, lá no quarto dele. E de manhã, quando eu já estava mais calma e a ficha já tinha caído, eu prometi ao Pedro que a minha vida daquele dia em diante ia ser lutar pela inclusão. Não só de crianças surdas, não só de crianças como o meu filho Pedro, mas de todas as diferenças, de todas as crianças. Vou-vos mostrar aqui este livro, que foi um livro que eu escrevi, que também tem uma edição áudio para ser acessível às crianças cegas e ambliúpes. Este é um livro, chama-se Uma lição de amor, é um livro best-seller em Portugal, é um livro pequenino, é infantil, é dirigido às crianças, mas é um dos maiores orgulhos que eu tenho. E foi uma forma de materializar um bocadinho esta luta pela inclusão. Eu falo muitas vezes em muitos sítios públicos sobre este assunto, tenho lutado muito este ano, estive numa colónia de férias que estamos a tentar aumentar e promover, que é a primeira colónia em Portugal, que junta crianças com deficiência, com crianças sem deficiência. E a verdade é que isto, dito assim, parece tudo muito bonito, não é? A surdez sai muito cara, o Pedro faz muitas terapias, aquela parte de fora do implante coclear. O SNS põe implantes, o Pedro não pôs porque não punham este modelo, ele implantou num serviço privado, mas mesmo quem põe no SNS, imagina, se partirem um pequeno cabo, o processador, que é aquela parte de fora, custa cerca de 11 mil euros. Portanto, nós estamos a falar de... A surdez implica um grande esforço financeiro da nossa parte, não é? O Pedro faz terapia da fala quatro vezes por semana, e tudo isto tem sido difícil, e o mais difícil foi conciliar isto com o meu trabalho. E aqui é um bocadinho outra vez aquela parte de ser mulher. Quer a gente queira ou não, e por muito que os pais sejam bons pais e presentes, eu não vos sei explicar porquê, mas cai sempre muito mais em cima das mães. Somos sempre muito mais nós. E quando lá em casa tivemos de parar e decidir quem é que ia deixar tudo para acompanhar melhor o Pedro, fui eu que deixei. Também porque o pai do Pedro, em termos de carreira, estava mais à frente e tinha melhores perspetivas, acabei por ser eu a ter que deixar tudo. E para poder acompanhar o Pedro diariamente à terapia da fala, na fase do pós-implante, em que como o canal é ali aberto junto à meninge, eles têm de fazer um período ali de isolamento, em que não pode ir à creche nem nada dessas coisas. Mas posso-vos dizer que o Pedro, eu tenho outro filho, já vos vou mostrar, mas o Pedro me tem dado muitas alegrias. Eu só chorei nesse dia em que vos disse que houve a chuva, e voltei a chorar. Quando o Pedro, depois de ativar o implante, eles fazem a cirurgia, depois esperamos um tempinho que cicatrize a lesão, e quando ele pôs o implante, nós vínhamos a sair do consultório médico, e a cuve tinha assim umas escadas, ele vinha a andar e fez assim. Parou e começou assim. E a rir à gargalhada, uma coisa sem parar. E eu desatei a chorar outra vez, porque percebi que era a primeira vez que o meu filho estava a ouvir o som dos próprios pés. E aquela sensação foi uma coisa... Por isso, sim, tem sido uma caminhada difícil, mas se há alguma coisa que eu vou fazer nesta vida até ao meu último suspiro, é lutar por todas as crianças e por todos os adultos diferentes. Porque se é mau... Em Portugal, se é muito mau ser uma criança com deficiência, é péssimo ser um adulto com deficiência. Porque a partir dos 18 anos, as escolas deixam de dar resposta. Eu fiz uma visita agora, há poucos dias, a Ocacida Cerci, que é um sítio que recebe pessoas com debilidade mental a partir dos 18 anos. A lista de espera é infinita, não há respostas e nós temos muito que trabalhar nesta área no nosso país. Eu vou trabalhar nela tudo aquilo que eu puder enquanto eu tiver forças. Foi a promessa que fiz ao meu filho e que eu pretendo cumprir. Este é o João. Eu disse-vos que no dia 15 de dezembro de 2017 soube que o Pedro era surdo profundo e a médica que nos deu o diagnóstico disse nós sabemos que a causa desta surdez é o parto, mas se vocês quiserem fazer exames genéticos para tentar perceber, e eu disse, eu não quero fazer nada agora, porque também nós não vamos ter mais filhos. Eu já estava no dia 17, ou seja, dois dias depois, descobri que estava grávida do João. E, portanto, valeram-me muito todas as certezas. O João não tem nada. É aquilo que nós erradamente designamos por uma criança normal. As maiores vergonhas da minha vida tenho passado com o João. Agora há poucos dias uma senhora, uma velhota, lhe pegou lá a perguntar se tinham nascido uns patinhos, nós vivemos no meio do Alentejo, como eu já vos disse, se ele queria ver os patinhos à capoeira e pegou-lhe ao colo. E ela era assim um bocadinho gordinha, tinha assim uma barriguita. E ele quando saiu do colo dela disse assim, olha, conta-me lá, tu tens a avó do capuchinho vermelho aí dentro, não tens? E, portanto, são vergonhas. Assim, ele é uma criança muito particular. Então, tenho dois filhos. Tenho o Pedro e tenho o João. O pai do Pedro e do João. E eu não aguentámos a pressão. O pai deles também é enfermeiro. Nós não aguentámos a pressão do último ano. E, juntando a todo o trabalho que temos de fazer com o Pedro, o acompanhamento de todas as coisas que eu faço fora. E aquilo que a Covid provocou na nossa casa, que eu já vos vou contar, o nosso casamento acabou por ceder. Somos amigos. Felizmente conseguimos esse equilíbrio. Somos muito amigos, mas já não estamos juntos. Portanto, eu neste momento estou sozinha com o Pedro e com o João, que são os meus filhos. Aqui, a Mãe Imperfeita, que é o meu projeto nas redes sociais, começou como uma brincadeira. E ainda é uma brincadeira. Na verdade, tudo o que eu escrevo nas páginas no Instagram e no Facebook é uma brincadeira. É uma brincadeira que eu acho que ajuda muita gente e que também me ajuda a mim nesta tarefa da maternidade. Eu comecei esta página quando soube da surdez do Pedro. E a gravidez do João depois foi uma gravidez muito complicada. E eu tive algum tempo em repouso na cama. E sempre que eu abri as redes sociais, vi o mesmo que vocês veem agora, não é? Mio das giras, aqueles corpinhos bem feitos, imensas viagens, casas sempre impecáveis, crianças todas muito fofinhas em machi-machi, ou como é que é, todos a fazerem panda uns com os outros. E eu olhava para o meu filho, andava sempre arranhoso, entupido, constipado. O outro na barriga, que já me estava a dar problemas antes de sair. A minha vida transformada num caos. E eu só pensava, ou a minha vida é muito estranha e muito má, ou há aqui qualquer coisa que não bate certo. E agora que estou dentro desse mundo, e isto tem um alerta que eu quero deixar socialmente às raparigas, é um mundo muito fantasioso, ok? Aquilo que vocês veem nas redes, as influencers, que vocês cheguem. Há uma delas que eu também seguia, que descobri já depois de trabalhar algumas coisas nesse meio, que não há as fotos que ela publica em casa, nem sequer são em casa dela. São num hotel que lhe cede o espaço e todas as fotos, mesmo aquelas que parecem naturais não são. Portanto, aquelas vidas também não são sempre aquilo que nos parecem. E se alguma de vocês às vezes olha para aquilo e pensa, fogo, como eu pensava, mas porque é que sou a minha vida? É mesmo porque aquilo também não é bem assim. Não acreditem muito em tudo o que vem nas redes, porque as vidas perfeitas não existem, não existem em lado nenhum. E é verdade que nós também temos de ver coisas bonitas, temos de ver maquilhagem, vestidos, casas giras, mas também temos de ver um bocadinho de realidade. E foi isso que eu tentei fazer na minha página. E é isso que ainda faço. Tento falar sempre da forma mais honesta possível sobre as coisas. Com a página veio... Quando a página cresceu um bocadinho e tinha mais ou menos 20 mil seguidores, veio o convite de uma editora para escrever o primeiro livro sobre maternidade, que era o tema da página. Chama-se Os Dez Mandamentos de Uma Mãe Imperfeita. Correu bem, infelizmente. E um tempinho depois veio o convite do público para começar a escrever, para me tornar cronista do público. Ao início fazia só online. Depois, o ano passado, em novembro, quando foram remodelados alguns cadernos, fui convidada para ter uma coluna que se chama Tanto Faz Não É Resposta e que sai sempre ao domingo no P2, que é um dos suplementos do público. Tenho corrido bem. Eu gosto muito de escrever. Eu disse-vos que eu não fui para letras, porque o meu pai me assinava assim com o fantasma do desemprego. Mas ainda he de ir, se calhar, fazer qualquer coisa nessa área um dia destes, quando a minha vida estiver mais estável. Mas é uma coisa que me dá muito prazer escrever estas crónicas. E, há pouco tempo, eles decidiram, sem me dizer nada, meter-me na capa do jornal também. E toda a gente, ah, foi uma boa surpresa. Não foi nada. Porque eu fui para a entrevista de chinelos, porque não estava nada preparada, então... Mas eles decidiram pôr-me. E escreveram ali uma frase que, pronto, ali na capa está um bocadinho tirada do contexto. Mas, se vocês repararem nas pessoas que vos aparecem na televisão a fazer comentário, nas pessoas que escrevem quase sempre nos jornais, são quase sempre pessoas das grandes cidades, de uma realidade mais urbana. Comentário político até são quase sempre homens, na verdade. Mas, se vocês repararem, há muito pouca representação do interior do país nos meios de comunicação. Vocês aqui também são todos de zonas mais litorais, mas uma mulher do interior do Alentejo, uma mulher de Borba, de Moura, de Porto Alegre, nós não temos muita representação. E eu tento fazê-la também. O nosso país tem dois países dentro. Tem este país mais litoral e tem um país mais interior. E é preciso conhecer os dois. Não há nenhum que seja melhor nem mais real do que o outro, mas eles continuam a ser diferentes. E ser mulher no interior ainda não é igual a ser mulher numa grande cidade. Há muitas coisas que são mais ou melhor aceites aqui do que são no interior. A mentalidade continua a ser um bocadinho mais conservadora. Por exemplo, eu notei muito agora quando me separei, por exemplo, que já é quase uma banalidade, mas em terras muito pequenas não é uma banalidade assim tão grande. Eu, durante muitos anos, fui catequista na minha paróquia. Eu estudei numa escola pública, mas também tive uns anos numa escola salesiana, onde andam os meus filhos agora. E eu era catequista, fazia parte do movimento juvenil salesiano. Então, uma das senhoras lá da minha paróquia, que me conhece desde pequena, quando soube que eu me tinha separado, a primeira coisa que me disse foi é que agora já não podes mais comungar. E há aquelas coisinhas, sabe? Aquelas coisinhas pequenininhas que nós ainda notamos. E o que eu tento muito fazer, não sei se consigo ou não, mas pelo menos esforce-me, é dar alguma voz às mulheres como eu, que não pertencem aos grandes centros urbanos, que estão muito esquecidas, que têm muito pouca voz. Nós, infelizmente, ainda chegamos muito pouco, porque ainda fazemos parte do outro Portugal. De um Portugal que é mais difícil. Por exemplo, vocês sabem que as redes sociais é como as caixas de comentários dos jornais, não é? Às vezes as redes sociais parecem o sítio onde os nossos neurónios vão para morrer. Infelizmente, aquilo parece o... Às vezes eu costumo chamar-me na brincadeira o esgoto da sociedade. E vocês sabem que qualquer coisa que a gente escreva, aquilo às vezes vem uma tempestade de ódio atrás. Eu ontem estava a falar, e por alguma razão escrevi, que não usava transportes públicos. E aquilo veio um ódio. Eu não uso transportes públicos porque eu não tenho como usar transportes públicos. Porque eu trabalho a 57 km de casa, e há um autocarro de manhã e outro ao final do dia. Eu sou enfermeira entre as 8 e não consigo apanhar o primeiro, porque às 8 já tenho que estar no hospital. Tenho que sair às 4 e meia, não tenho nenhum. Não posso ficar até às 7 da tarde à espera porque tenho que ir buscar os meus filhos ao colégio. Portanto, muitas coisas que se defendem para aqui, ou pelas quais se lutam, não são iguais no Portugal, que é o meu, e que se calhar pertence a alguns dos vossos pais também. O livro, eu já vos disse, A Lição de Amor, queria só falar aqui também de outro livro, que foi uma brincadeira que nós fizemos na altura em que começou a pandemia. Isto agora aqui não há parte. A nossa comunicação sobre a pandemia não foi sempre muito boa, na minha opinião. E houve uma altura em que eu na página era constantemente questionada por mães, por educadoras, por professoras, sobre como falar da pandemia com os miúdos. E então, em colaboração com o público e com a Multicare, nós fizemos este livrinho, que saiu gratuitamente com o público, que se chama Era Uma Vez Um Vírus. É um livro que explicou, pelo menos tentou explicar às crianças, como é que o coronavírus, o que era o coronavírus, como é que ele se espalhava, o que é que podíamos fazer para nos prevenir, o que é que era a vacina. Vocês sabem que houve sempre um imenso falatório à volta da vacina, e eu espero que vocês estejam todos vacinados aqui. Falou-se imensas coisas que eram disparatadas em termos científicos, que as vacinas de RNA mensageiro podiam alterar o DNA, todas estas coisas. Então, de uma forma muito simples, nós também tentámos fazer alguma educação para a saúde. Sobre o coronavírus, o que é que eu vos quero dizer? Como eu vos disse, eu tive de sair do hospital para acompanhar o Pedro em janeiro de 2020, antes da pandemia. Entretanto, eu tenho uma irmã médica em Itália, e como vocês sabem, a Itália foi o primeiro sítio na Europa onde o coronavírus atacou com força. E quando ela começou a fazer aqueles relatos assustadores, eu ao princípio ainda tinha um bocadinho de esperança que aquilo não chegasse cá, depois percebemos que havia de chegar, mas ainda me aguentei ali um tempinho fora do hospital. Quando as coisas pioraram muito, eu já estava desvinculada do hospital, não estava a trabalhar como enfermeira, mas quando as coisas começaram a piorar, nós temos uma coisa que todos temos, é uma consciência, e eu não podia, nem eticamente seria reprovável eu continuar em casa, independentemente de como eu fui precisar de mim, quando o carro estava instalado à minha volta. E por isso eu voltei, voltei a trabalhar. Portanto, aquela pausa que eu era para fazer da enfermagem, o coronavírus rebentou com ela, e voltei muito rapidamente ao trabalho. Não voltei para o hospital, voltei para uma coisa chamada uma estrutura de apoio de retaguarda, que pertencia à proteção civil. E o que é que nós fazíamos nessa estrutura de apoio de retaguarda? Recebíamos os idosos, infetados, positivos, provenientes dos surtos em lares. O problema é que essa estrutura foi montada naquele momento onde se podia, que era uma residência universitária que está preparada para jovens e não para idosos, por exemplo, para entrar nos polibans, aquilo tinha um muracinho, que tiveram de ser partidos. Nós tivemos de tirar as portas de todos os quartos para conseguir entrar com cadeiras de rodas. Andámos nós, enfermeiras, a pregar pregos na parede para conseguir pendurar soros. Foram dias muito difíceis. Eu já fiz missão e garanto-vos que foi muito mais difícil trabalhar ali, naquele contexto. Foram 90 dias e foram os 90 dias mais difíceis da minha vida como enfermeira, sendo que, como eu vos disse, eu trabalhei sempre a cuidados intensivos. Trabalhei sempre no limite. E posso vos dizer que este tempo de coronavírus, do qual todos estamos fartos, foi o pior de todos. Eu via muitas vezes... Eu gosto muito de geriatria, é a minha área favorita. Eu sou apaixonada por velhinhos e não há hipótese. É mesmo o que eu mais gosto de fazer. E eu via muita gente a dizer, clonistas, pessoas que opinam em vários... Ah, não sei o que é isto, só mata velhinhos. Quer dizer, os velhinhos são pais e avós de alguém. Os velhinhos não são velhinhos. Olhe, eu vou-vos contar. Eu raramente choro, porque uma pessoa às tantas também vai querendo alguma carapaça. Mas nós tínhamos um casal internado. Ela tinha 92 anos e ele tinha 94. E percebemos, pronto, que ela não ia conseguir sobreviver à doença e que já não tinha idade para se vestir. Também não tínhamos disponível vaga hospitalar para ela, nem muito menos eu saí. Não se ventilam doentes que nunca vão conseguir sair do ventilador também, não é? Temos que, já em período normal, não Covid, ninguém vai ventilar um doente a quem depois nunca vai conseguir tirar o tubo. E, portanto, nós temos esta senhora em cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são cuidados de conforto, para lhe permitir uma morte confortável. Metemos-lhe uma profusão de morfina subcutânea e deixámos-los ficar aos dois. E nesse dia eu não fui para casa porque nós sabíamos que aquilo ia acontecer a qualquer momento. E então eu decidi ficar lá. E posso-vos dizer que eu estava no outro quarto do outro utente a fazer outra coisa e comecei a ouvir assim uns soluços muito aflitos. E então entrei lá no quarto, percebi de onde é que aquilo vinha. E era o marido, que eu já vos disse que tinha 94 anos de mão dada com ela. Ela estava agónica, portanto estava nos momentos finais. E ele dizia assim, foram 75 anos e eu amo-te como amava no primeiro dia. Olhem, pronto. Outra carrada de choro. É por isso que eu vos digo que o coronavírus não matou só velhinhos. O coronavírus matou pais, matou avós, matou histórias de amor, matou muita coisa. E no meu caso, como eu também já vos disse, ainda se desabafo muito pessoal, acabou por matar também o casamento. Eu acabei por passar muito tempo fora, tal como o pai dos meus filhos, que também é enfermeiro. E é enfermeiro também no pré-hospitalar, na VEMER, não sei se sabe o que é que são. Aquelas carrinhas amarelas do INEM que tem médico e enfermeiro. Pronto. Que antigamente eram uns passatos, agora já são fora. E nós acabámos por nos desencontrar. O que é que eu senti nessa altura? Senti que me estavam a pedir muito mais do que aquilo que eu podia dar. Como mãe, como enfermeira, como mulher, como tudo. Eu não consegui naquela altura, não consegui ser uma boa mãe para os meus filhos. Pelo menos em todo o apoio que eles precisavam. Não consegui ser uma boa mulher para o meu marido. E esta pressão que a gente tem sempre, não é? Temos de ser muito boas a fazer tudo. E eu realmente não fui. Acho. Acho que fui uma boa enfermeira. E estou muito orgulhosa do que nós fizemos e do que todos os profissionais de saúde têm feito em Portugal e que fizemos durante esta pandemia. Fizemos coisas incríveis e só quem realmente esteve no terreno é que consegue perceber as coisas incríveis que nós fizemos. Aqui é uma foto. Aquela era a estrutura de apoio de retaguarda. Aquela que está ali atrás, branca. Que, efetivamente, tinha as condições que tinha e foi com elas que nós trabalhámos. Posso-vos dizer que os bombeiros, quando iam buscar algum doente nosso que precisávamos de enviar ao hospital para alguma coisa, as macas não entravam nos quartos. Nós tínhamos que os tirar ao colo. Portanto, eu acho que vou fazer uma tatuagem nas costas a dizer que estas costas sobreviveram à Covid. Porque, efetivamente, foi muito trabalho de força também. Fisicamente foi muito, muito desgastante. Foram muitas horas. Aqui, há bocadinho o Sr. Presidente falava que há poucas mulheres na política e tudo isso. Eu confesso-vos que não nutro especial simpatia. Não devia-se querer dizer isto aqui, mas não nutro especial simpatia pela política. Mas também acho, e convenceram-me disto há algum tempo, que se nós queremos mudar alguma coisa, e foi especialmente por esta minha luta que já vos contei por ter um filho deficiente e pela luta pela inclusão, que a única forma de nós mudarmos as coisas é mesmo através da política. Porque nós podemos ter toda a boa vontade do mundo e querer fazer imensa coisa, mas é através da política que as coisas mudam. Então, pela primeira vez na minha vida, como independente, concorri nestas eleições, nas autárquicas, numa lista que a gente sabia que não teria grandes hipóteses, porque o Alentejo ainda não é um sítio fácil de mudar algumas coisas. Mas um grande amigo meu chamado Ricardo Videira, meu amigo de infância, concorreu à Câmara de Vendas Novas e eu fui com ele à Assembleia Municipal. Ele pediu-me e eu aceitei. E nós criámos um programa, acho eu, muito bom, muito completo, também muito focado nesta inclusão e às vezes coisas muito simples. Por exemplo, eu vou-vos contar uma coisa. Em Vendas Novas, que é a minha cidade, a Segurança Social, que é o sítio onde as pessoas vão pedir apoio, e as pessoas onde as pessoas com deficiência se têm de dirigir, não têm uma rampa de acesso. Ou melhor, têm uma rampa na entrada, só que a rampa acaba com um degrau. Então, todos os utentes em cadeira de rodas são atendidos na rua. Chova ou faça sol. Há fotos imensas da assistente social e das funcionárias com uma sombrinha com as pessoas em cadeira de rodas e elas a preencherem papelada e a atendê-los na rua. Estamos a falar de uma rampa. Uma rampa. E eu achava que devia, e ainda acho, que devia fazer qualquer coisa para tentar mudar isto. Então, neste momento, a minha vida continua a ser enfermeira. Depois voltei e já não parei. Neste momento, ando nas escolas. Vocês provavelmente já fizeram os testes nas escolas. As vossas escolas já foram testadas. Já fizeram. Pronto. É o que ando a fazer neste momento. Amanhã é estar em estremôs a fazer durante o dia todo. A parte disso, continuo a ir aos lares, que é outra coisa. Outra grande luta da minha vida. É uma coisa que nós temos forçosamente que melhorar em Portugal. A forma como encaramos a velhice. Como tratamos os nossos mais velhos. E temos que parar de fazer dos lares creches para velhos. Porque não é assim que um lar tem de funcionar. E há muita, muita, muita coisa, mas isso dava aqui para três horas de conversa, e não vos vou chatear mais, que nós temos de mudar nos lares. Só vos quis dizer que, pronto, pela primeira vez na vida, tentei ter uma participação política, porque eu acho que a gente também tem a obrigação de, quando falamos muito e queremos fazer alguma coisa, também temos que dar o corpo às balas. Não correu mal. Tivemos um resultado histórico, atendendo ao partido pelo qual concorremos, apesar de, como já vos disse, eu ser independente. Não sou militante de um partido. E o meu voto é muito oscilante. Eu voto muito consoante ao tipo de eleição e o contexto. E pronto. Mas tivemos um resultado muito bom. Dia 15, que é sexta-feira, acho eu, vamos já tomar posse na Assembleia Municipal. E eu espero conseguir fazer a diferença lá. Espero conseguir fazer a diferença, especialmente também na vida de todas as pessoas com deficiência, e na vida de todas as pessoas mais velhas que passam pelas minhas mãos. Eu não sou uma mulher de coragem. Eu sou só uma mulher. Eu fico um bocadinho surpreendida com o convite por isso, porque não há assim nada que... Ou não há assim nada na minha vida, não há assim uma grande história de superação em nada. Mas a Jamie ali a convidou-me. E eu decidi vir aqui contar-vos a minha história, que é esta. No futuro, eu não sei. Eu já vos disse desde que os meus filhos nasceram na minha vida. Foi sempre assim um bocadinho. Espero continuar. E em princípio é isso que vai acontecer a trabalhar, a colaborar com o Jornal Público, em princípio. É isso que temos combinado. Vou manter a mãe perfeita, porque, como já vos disse, me faz muito bem. É muito importante para mim esta abordagem real à maternidade. Há muitas mulheres que não são mães porque não querem. Isso é muito legítimo. É uma escolha muito legítima. Mas para as que querem ser mãe é provavelmente a tarefa mais difícil do ser mulher. A maternidade é uma tarefa muito difícil. Estou a começar. Venho na sexta-feira a assinar o contrato. Vou escrever um livro sobre a geriatria, sobre aquilo que nós temos de mudar nos lares em Portugal, aquilo que nós temos de mudar na forma como olhamos para a velhice. Por exemplo, não sei se vocês alguma vez viram que é comum prenderem-se os idosos quando estão desorientados para não caírem e mobilizarem-se. Isso é uma prática que já não é validada em lado nenhum. Todas as meta-análises bem feitas sobre o assunto nos mostram que não diminui o risco de acidentes de forma que o justifica. A contenção física é uma violência. Nós continuamos a ver esta prática em todos os lares em Portugal. Isto é chapa 5. Está desorientado para não cair amarrado à cadeira. Há muitas coisas que nós temos de mudar. O paradigma tem de mudar. Bom, eu vou fazer a minha parte. Vai começar pela escrita deste livro. Ali em cima, uma lição vida do mar. É o segundo volume desta coleção, que vai ser lançado agora em novembro. Desta vez, a mensagem continua. São os mesmos personagens, portanto, crianças diferentes. Mas a mensagem desta vez é ambiental. É uma mensagem ecológica. Tem muito a ver com a poluição dos mares, com o plástico. E ali o Alá Terra. Eu trabalho como produtora e nós candidatámonos agora. Vocês não são do tempo da Rua Sésamo, mas eu sou. Se calhar vocês nem sabem o que é a Rua Sésamo. Mas a Rua Sésamo era uma coisa muito gira. E nós estamos a tentar fazer uma versão moderna da Rua Sésamo. Uma versão mais animada. Mais ao encontro daquilo que as crianças conhecem agora. Mas que passe três coisas importantes. Uma, educação para a saúde. Que tenha um componente importante da educação para a saúde. Dois, que tenha uma componente ambiental importante. Três, aliás, são quatro coisas. Que ensine conteúdos pedagógicos. E quatro, que tenha sempre a inclusão. Que a inclusão seja sempre uma realidade. Concorremos agora a um projeto qualquer. Um apoio da RTP. Vamos ver como é que vai correr. Mas pronto. Bem ou mal, estes são os projetos que tenho. Acima de tudo, o que eu espero é conseguir ser uma boa mãe. Ser uma boa enfermeira. E ser a melhor possível nos intervalos disto tudo.